Estudantes de Campina Grande, na Paraíba, e indígenas de Juazeiro, na Bahia, estão sendo incluídos no mundo digital, a partir de programas do Ministério das Comunicações. Acompanhe na reportagem de Ney Pereira. Entre os 300 alunos formados pelo Centro de Recondicionamento de Computadores da Universidade Federal do Vale do São Francisco, 70 são indígenas. Só na comunidade Atcumumã, são 21 formandos. Para a gente é um grande avanço, até então a gente não tinha acesso a nada, nem a telefone, agora a gente tem internet, energia, vai abrir um mundo digital para a nossa comunidade. A cerimônia de entrega dos certificados em Juazeiro, na Bahia, também marcou a instalação de 10 pontos de inclusão digital na região, incluindo dois em aldeias indígenas. Ao todo foram entregues 100 terminais, doados pelo programa Computadores para a Inclusão, do Ministério das Comunicações. Saio daqui muito feliz com o que vi, esse Brasil diverso, tendo essa oportunidade de inclusão digital, através desse instrumento importante que tem levado essa oferta de cursos para esses jovens, esses adultos e esses povos tradicionais. Desde que foi criado em 2004, o programa Computadores para a Inclusão já recondicionou quase 30 mil equipamentos que foram doados para instituições de todo o país. E a previsão é de que mais 10 mil computadores sejam recuperados até o final do ano que vem. O Ministério das Comunicações já investiu mais de 38 milhões de reais no programa. E as ações do governo federal para a inclusão digital também chegaram à Campina Grande, na Paraíba. Aqui, este ginásio de esportes ficou lotado de alunos de quatro escolas públicas do município para receber chips do programa Internet Brasil. O Samuel, que está no oitavo ano do ensino fundamental, foi um dos mil alunos que receberam o chip. Ele vai usar a internet para aprimorar os estudos. Eu vou utilizar ele para estudar, pesquisar as matérias, vou precisar fazer uma atividade pesquisada, já vou ter ele. Às vezes eu vou ter a internet também para os meus amigos, para os meus pais que estão precisando. O programa Internet Brasil foi instituído por lei e está na fase de implantação. Até o final deste ano, a meta é entre mais de 700 mil chips para alunos inscritos no cadastro único do governo federal. Os investimentos chegam a quase 140 milhões de reais. São 20 milhões de brasileiros que estão naquelas regiões distantes e comunidades rurais, no norte do país, na região amazônica, que carecem dessa atenção para que a gente leve, através dos programas e projetos do nosso ministério, fazer com que essa inclusão digital, com que essa conectividade chegue na vida de cada um deles. Obrigado. 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 Obrigado.